Olá, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos tocar a canção Bendito, Louvado Seja, no dedilhado simples e três acordos fáceis que nós já estamos desenvolvendo aqui no canal. Eu sou Janete Moura e sou especialista em ensinar os iniciantes no violão a tocarem suas primeiras canções. E antes de irmos para a aula, eu quero te fazer um convite. Gente, aqui embaixo desse vídeo, nós temos uma aula gratuita e exclusiva. Ela não está aqui no YouTube. Para você fazer essa aula, você precisa se cadastrar aqui embaixo. A aula gratuita é um linkzinho azul abaixo desse vídeo. É só clicar ali, se inscrever e você vai receber no seu e-mail uma aula exclusiva e imperdível. Para você colocar aí mais uma canção no seu repertório. Te espero. E vamos à aula de hoje. Para essa música, nós vamos fazer o dedilhado simples, onde vamos tocar com o polegar, na bordão, o indicador sempre será na terceira corda, o médio sempre na segunda e o anelar sempre na primeira. A bordão é qualquer corda aqui de cima, as três graves, ou a corda Mi, ou a corda Lá, ou a corda Ré. Dependendo do acorde que nós fizemos, então, fica P, I, M, A. P, porque é de polegar, I, indicador, M de médio e A de anelar. Então, P, I, M, A. P, I, M, A. P, I, M, A. Vamos aos acordes. São os acordes que nós já desenvolvemos várias vezes aqui no canal. Então, eles são acordes que você provavelmente já conhece. Lá maior, Ré maior e Mi maior. Então, vamos formar o Lá maior a partir do segundo dedo. Então, é o dedo 2 na quarta corda da casa 2, dedo 3 na corda 3 da casa 2, e dedo 4 na corda 2 da casa 2. Nesse caso, nós vamos tocar com o polegar na quinta corda. Vamos fazer lentamente primeiro, depois nós vamos acelerar um pouquinho o dedo lado. Agora, vamos fazer um Mi maior, subindo o dedo 2 para a corda 5 da casa 2, o dedo 3 para a corda 4 da casa 2, e o dedo 1 para a corda 3 da casa 1. No caso desse acorde, Mi maior, nós tocamos a bordão Mi, que é a sexta corda. E agora, vamos para o Ré maior. Você pode escorregar o teu dedo 1 para a corda 3 na casa 2, o dedo 2 na corda 1 da casa 2 também, e o dedo 3 na corda 2 da casa 3. Nesse caso, o polegar vai tocar a quarta corda. Nós vamos começar em Lá maior, e vamos acelerar um pouquinho o dedilhado, porque é um pouquinho mais rápido. Na tela vai aparecer a sequência, e ao mesmo tempo eu vou falando qual acorde eu estou fazendo. 1, 2, 3, 4. Lá, Lá, Mi, Mi, Lá, Lá, Ré, Mi, Lá, 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 Ré, Mi, Lá, Lá, Mi, Lá, Lá, Ré, Mi, Lá, Lá, Ré, Mi, Lá, Lá, Ré, Mi, 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 Lá Louvado seja, bendito, louvado seja, oh Santíssimo Sacramento, oh Santíssimo Sacramento. Oh Anjos, todos os anjos, oh Anjos, todos os anjos, oh Venha a Deus para sempre, amém. Oh Venha a Deus para sempre, amém. Tchau, tchau.